E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, já vai deixando gostei e se inscreve aí no meu canal. Tem muita gente se perguntando, aí por que minha base no Last Day Rule e Servival some? Eu tenho uma resposta pra você. A chave da durabilidade da sua base é o armário azul. A sua base consome uma certa quantidade de recursos. O armário azul é o que sustenta a sua base. Agora vamos entrar em um servidor pra jogar. Agora é só fazer o tutorial. Tchau. Tchau. Procure um lugar bom pra fazer sua base. Tchau. Pronto. Agora você vai usar o armário pra colocar o recurso necessário. Como há base de madeira, você tem que guardar madeira no armário. Lembre-se de manter o nomezinho do armário sempre verde. Enquanto tiver recurso no armário, seja ele qual for, sua base continuará de pé. Fique atento porque... Se estiver vermelho, porque falta alguns recursos. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar seu gostei. Isso ajuda muito o canal. Valeu é nóis.